Música Igreja Timor-Leste lamenta no uso de desculpa da Conferência Episcopal Portuguesa relaciona o caso confronto entre a jovem timorwancira e a Santuário Fátima. Turma e declaração oficial, Ruzi Vigário Zeral Arquidiocesa Dili, no Presidente Comissão Técnica Superior Conferência Episcopal Timorense, Padre Graciano Santos Baros. Turma e declaração oficial, Ruzi Vigário Zeral Arquidiocesa Dili, no la concorda ho qualquer forma violência, nebe la belle iha fatin iha sociedade nilet. Liliu iha fatin sira-ganessan Santuário Fátima. Eu sou o gesto público da Né, a minha Rússia desculpa para o povo português, para a Conferência Episcopal Portuguesa, em particular para a Diocese Leiria Ronyasrani Síria, para o morador do peregrino Síria Santuário Fatima Nian, para o jovem Síria Nian, nem perturba o nascimento da Sacralidade Santuário Fatima Nian. A minha Pela da Polícia Judiciária Leria Nian, a tu investiga de dia, episódio confronto Síria Nian, no a minha reina ou ansia, resultado Síria investigação Nian, a tu responsável ato Síria Nian, é tão julgamento, tu ir lei Síria em vigor. A minha Pela da Polícia Judiciária Leria Nian, a tu conversa com a ondas, no espírito e espiral de violência Nian, a tu jovem Síria Roto em geral. Moris tu ir Síria Fiar Srani, respeita no hadomimalo, no haliburhamutu, esporço tomac, A tu halo buat dia, iharai nebedeit Sirahelaba.